Música Viciar! É isso que você conta para se o meu Zé e não foi feito por você? Eu quanto para. Você está feliz? Quando eles fizeram uma ele, tem que fazer eles. Sim? Bós dela, você vai xar contra ela. Por que ela se maltroma? Cora ela não se chama de salafé? Sim! Bom dia, como é Salafé? Não há de dizer, mas eu não sei. Você quer que seu salafé semane? Você tem que ser feito em casa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eles growlsem a fonte de cafézinho. Eles já disseram que o cafézinho, no dólar. Eles disseram que o cafézinho você estava achando, porque ele se torna a de café com cafézinho, e não estava com muita louça. Até agora, eles estão loucos por lá. Eles estão lá para chegar em casa. Eles se trazem lá. Eles estão lá no mercado. Ele estava tudo. Eu disse que onde que o cafézinho estava lá. Sem lugar o cafézinho, Como você quer me abrir? Porque você quer me��면, eu não quero te abrir. É o que você quer me abrir? Porque tem 20 mulheres. Todo mundo agora está aberto, é uma nena grande cidade mesmo. Además, você não quer me abrir. Você não quer dizer que você queria aqui, Mas você não quer rarra dizer algo quando estou fazendo isso. Luciane! Lucien, você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a minha cozinha. Eu vou achar uma glass para você. Eu vou achar uma coisa. Eu vou achar uma coisa. E eu vou achar uma coisa. Você pode ter uma vida mais grande. Uma vida mais grande. Mãe, por favor. Mãe, por favor. Eu vou me solucionar. Eu vou me solucionar. Como se chama de telefone? Eu sou de telefone, por favor. Eu sou de telefone. Eu sou de telefone. Eu sou de telefone, como o meu filho, eu quero ser que eu sou. Eu estou a telefone. Eu sou a telefone. Eu sou de telefone. E quem está aqui? Jemete. Ah, ok. Isso significa que é a senhora que eu estou a telefone. Vamos fazer isso Vamos, vamos nos ensinar Vamos nos ensinar Ficar o Alho Ficar no garrafo Vamos nos ensinar Vamos nos ensinar Vamos em torno Ficar o Alho Ficar o Alho Ficar no alho Ficar no alho tu não é desculpa, não é desculpa, só não é desculpa, não é desculpa, para continuar a o tempo, pero nunca é desculpa, não é desculpa. Não est, sencora, não é desculpa. Não é desculpa, não é desculpa, mas depois do que sim. Não é da Renata. Não é? Não é. Lúcia, eu fiz monho prazo, uma tomada para economia do mundo mesmo. Um pésionário likes chegando onde do mundo. Feliz dia ele vai embora. Para melhorar a casa do mundo. Para melhorar a casa do mundo. Está great Goes to studies! Não vai me dar muito. Vamos lá. Vamos ver que eu não tenho mais de uma palavra. Olhe, olhe o papel. Você não vai Zukunftar. Então vamos jogar e a outra comida. Não posso dividir? Sim, estou indo. Não vou fazer isso aqui. Mãe, não vou fazer isso. Não vou fazer isso aqui. Agora estou fazendo isso. Eu estou com que não meus. Agora eu vou viver. Fica. E depois vou apagar. Então, o que você vai fazer isso? A gente vai fazer isso. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não.